Aqui quem fala, eu já tava em mais um vídeo e hoje eu vou estar mostrando muitas coisas free, sim, muitas coisas free que eu vou estar mostrando aqui pra vocês. As primeiras, você vai vir aqui, eu só fiz essa conta aqui, não falem que eu sou do Luziano, porque eu não sou, só quis colocar memes aí, na minha vida. Você vai vir aqui, ó, vai pesquisar webroblox.com.br, você vai colocar promo-codes. Mano, alguns codes aqui eu já mostrei em outros vídeos, mas agora eu vou estar mostrando pra vocês alguns codes e alguns diferentes. Já vamos começar aqui pelo famoso, poderoso, Twitch Roblox. Mano, praticamente eu acredito que ele vai estar funcionando esse ano inteiro, tá? Agora a gente vai colocar outro aqui que é o Spider-Man Roblox. Esse eu já fiz, velho, esse eu já fiz o vídeo. Porque tá inválido. Se vocês quiserem, eu vou estar deixando um link de um site aqui na descrição, tá? Que é esse aqui, mano. E ele mostra se tem algum promo-code que tá aberto, mano. Tipo, você pode, se eu tô vindo aqui, você vai poder ver. Agora a gente vai pegar esse aqui, velho, que eu já mostrei pra vocês em outro vídeo. Vamos vir aqui. E é só colocar esse aqui, ó. Roblox Rocks 500k. Clique em Redain. Também tá. Ou se não é por causa da página mesmo. Tem que colocar uma página. Não, não tá válido mesmo. Eu acho que, tipo, demora, mano. Pra você poder. Mano, e tem dois jeitos aqui. De você ver os itens free aqui no Roblox. Vamos colocar aqui. Ou você clica no botão que vai estar ali embaixo. View all itens. E aí você vem aqui, ó. Colocar. Price long to high. E ó aqui. Mano, vai aparecer todos os preços de trás pra frente. Tipo, o primeiro vai aparecer os free. Você pega, mano. Ó o negócio do look. Lego Ninjago. Nerf. Mano, então, tipo, você quer pegar esses negócios, velho. Sai correndo porque... O negócio é fera. Mano, já que acaba. O que vai? Esses daqui são... Esses daqui são os itens que você... Que eles vão ficar durante um tempinho. Não vai ficar pra sempre. Tá todos aqui que eu abri a página. Eles não vão ficar pra sempre. Tá lagando muito, sério. Faz que eu abri muita página. E tirando-se que a gente já pegou. E se eu clico em get. E clico em get now, velho. E aí você vai estar pegando, mano. Mano, sério. Eu tenho muitos itens. Esse daqui não é o único jeito de você ver todos os itens. Se você clicar em catálogo, mano. Pera, que demora. Então. Se você clicar em catálogo. Você quer ver itens realmente muito daoras. Mano, clica em... Ver todos os itens. Ou view all itens. Desce e chega lá no final. E vai ter uma parte escrito free. Não sei se vai dar pra você estar enxergando aqui. Por causa que o Roblox é decorado atrás. Mas você clica aqui em free. Vai aparecer muitas coisas free. Sério. Mas muitas dessas coisas não são daoras. Sério. Tem muita t-shirt aqui. Agora você coloca... Não. 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 Coloca free. E aí você vem aqui em... Roblox. E aí só vai aparecer item daora. Só vai aparecer item muito daora. Que praticamente não é todo mundo que pode fazer isso. Mano, eu só fiz essa conta aqui. Pra tá mostrando pra vocês. Olha só, mano. Camiseta. Aranha. Gravata, velho. Mas corre. Porque tem uns itens aqui que não vai ficar pra sempre. Então eu só queria estar avisando isso pra vocês. É... Obrigado por ter assistido o vídeo. Na verdade... É... Não. Antes de tudo, velho. Eu só queria estar falando que... Esse vídeo... Eu me inspirei no... Dudu Betearo que ele fez um vídeo vivo assim. E... E eu acho que vai estar na descrição. Do vídeo. E o que ele fez. Aí, mano. Tu vê lá o que ele fez, velho. Ele... Ele pegou, mano. E foi comprando as coisas. Mas, tipo... Foi um vídeo bem rápido. Eu só queria... Eu queria fazer isso, mano. Porque, tipo... Uou. Ajudar as coisas. Quer dizer, as pessoas. A comprar as coisas, né? É uma incentivação. Mas também... Se você não tem o costume de... Todo dia estar olhando o catalog. Vê pelo menos... Duas vezes... Pelo dia. Sim. Duas vezes pelo dia. Você vê de manhã. Ou o horário que você sai da escola. Se você ainda... Ou faculdade. E você sai... E você vê de noite. Pra ver se lançou algo no dia, mano. É só isso. O vídeo, tá? Só pôr o seu conto aqui. Fazer... Vídeo... Tudo... Ai, ai. Também tem uns do Roblox próprio aqui. Vamos... Sério, mano. Eu só queria fazer esse vídeo por isso. Obrigado por ter assistido. Um grande abraço. Falou... Peraí... Não se esqueça de se inscrever. Dar like no vídeo. E ativar as notificações. Pra você não perder nenhum vídeo postado aqui no canal. Agora sim. Falou... Tchau, tchau.